Nesta ronda policial, o homem encontrado morto no Jardim Guatemi deveria ter retornado para a penitenciária. Ele tinha problemas de saúde, porém sua morte ainda não está esclarecida. Apareceu no plantão policial nesta noite de quarta-feira um homem de 50 anos, informando que seu primo, de 43, foi encontrado sem vida na casa em que reside, onde também mora um amigo, no Jardim Guatemi, em Araraquara. Relatou ainda que seu parente tinha diabetes desde os 4 anos e que havia conseguido um salvo conduto, pois estava preso no anexo ADP da penitenciária de Araraquara, para onde deveria ter retornado na última segunda-feira. Afirmou que seu primo era usuário de drogas e que ainda tinha convulsão recorrente de problema renal. Na última terça-feira, teria passado pela UPA Central após a alteração de sua taxa de glicemia e que, após atendimento médico, retornou para sua casa. Acontece que nesta quarta-feira ele voltou a sentir-se mal e, na oportunidade, seu amigo, como a taxa glicêmica estava muito baixo da vítima, deu-lhe um copo de água com açúcar, saído em seguida e, ao retornar, encontrou a vítima na cama já sem vida. O SAMU foi chamado, mas o médico somente atestou o óbito, não relatado, no entanto, a causa a morte. Policiais civis estiveram no local, pois havia manchas de sangue na parede, ao lado da cama e o joelho esquerdo da vítima também estava lesionado, segundo familiares, em consequência de quedas constantes, pois o mesmo também ingeria bebidas alcoólicas. A perícia foi acionada e uma requisição ao IML foi feita para a realização de exame necroscópico e as investigações terão continuidade por parte da Polícia Civil. Mães e alunas acusam o motorista de ônibus escolar de importunação sexual. Após reclamações feitas na escola, cuja direção não teria tomado providências, mães foram à empresa exigir explicações do motorista do ônibus. Em América Brasileira, região de Aranaquara, um homem de 62 anos, que trabalha como motorista de uma empresa particular de transporte escolar, está sendo acusado de importunação ofensiva ao pudor por pais de alunos menores de idade. Nesta quarta-feira, algumas mães revoltadas decidiram ir até a empresa em que o motorista de ônibus escolar trabalha e na garagem promover uma manifestação contra a suposta atitude do funcionário. Chamados até o local por conta do clima tenso, policiais militares acompanharam a reclamação das mães que alegam a complacência da escola, que teria recebido a denúncia e não ter tomado providências contra o motorista pelo comportamento estranho que apresentava quando se aproximava das crianças. Para elas, poderia ser uma atitude típica de importunação sexual. O motorista teve que ser ouvido na delegacia, depois disso foi liberado. Contudo, o caso segue sendo investigado. Mulher é presa após esfaquear a suposta amante do marido. Vítima foi perfurada cinco vezes pela agressora. Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira, acusada de esfaquear a suposta amante do marido. O crime ocorreu no bairro Tanquinho, em Ribeirão Preto, a 80 quilômetros de Aranaquara. Segundo informações, a vítima chegava para trabalhar na mesma empresa onde o homem trabalha, quando foi surpreendida pela acusada e acabou esfaqueada pelo menos cinco vezes. O socorro foi acionado e a mulher encaminhada até uma unidade de pronto atendimento com ferimentos graves. Já a acusada pelo crime se evadiu, mas acabou presa em seu apartamento em um condomínio no bairro Ribeirão Verde. Os policiais militares já teriam confessado o crime e alegou que a motivação seria o fato da vítima estar se relacionando com seu marido. Uma faca com marcas de sangue foi apreendida. Na delegacia, a autora foi autuada em flagrante e encaminhada à cadeia de Franca. Colaborou conosco São Carlos agora. Bandidos atacam o caminhão de medicamentos em São Carlos. O motorista não se intimidou e só parou na base da polícia rodoviária. Criminosos fortemente armados atacaram o caminhão carregado com remédios. na madrugada desta quarta-feira, no quilômetro 224 da rodovia Washington-Louis, no sentido capital interior. O grupo de criminosos ocupava um Volkswagen Gol de cor branca e com armas que aparentavam serem fuzis. Quando fizeram menção para o motorista do caminhão do Mercedes-Benz Pará, ele que estava com uma carga de medicamentos avaliada em 800 mil, o motorista não atendeu. Muito pelo contrário, pisou ainda mais no acelerador. O veículo de carga possuía blindagem e, no momento da ação criminosa, desenvolvia alta velocidade. O motorista, apesar dos disparos terem atingido o parabris e o vidro lateral da cabine, porém, não o atingindo. Ele, motorista, somente parou quando já estava próximo ali à base da polícia rodoviária de São Carlos. Assustados com o grande fluxo de veículos e a aproximação da base da polícia rodoviária de São Carlos, os bandidos pararam de seguir o caminhão e fugiram. Na base da polícia, o caminhoneiro procurou socorro relatando os fatos, o que mobilizou viaturas da região e, mesmo assim, os criminosos conseguiram fugir. O caso foi apresentado no plantão policial de São Carlos e câmeras da rodovia podem ajudar nas investigações. Estes foram os informes da Ronda Policial.